salve galerinha do youtube vamos continuar aqui dessa vez a gente vai estar fazendo um programa diferente a gente vai estar programando o atari atari 2600 eu sei que não é da época de muita gente aí mas é bacana a gente aprender coisa nova, beleza? ou coisa antiga né? a gente vai utilizar o compilador visual bd que é o batari né? visual basic batari eu vou deixar o link do programa na descrição do vídeo também o do stella que a gente precisa utilizar o emulador né? para poder testar os joguinhos aqui é o painel principal dele antes da gente começar a fazer qualquer coisa a gente tem que configurar né? mas é bem simples a gente tem aqui na seção do emulador a gente tem que pegar o endereço do emulador nem a gente fez o mega drive eu vim aqui no stella coloquei o nome de atari mas é o stella né? bacana se não é importante aqui a gente vai pegar o endereço do compilador é o 2600 basic.es ele vai vir junto na pastinha do batari tá aqui ele só clicar e dá ok né? eu já fiz então vou fazer de novo o batch que é o 2600bath.bat ok? tem que ter os dois arquivos a gente vai ali no endereço tem uma versão desse arquivo pro windows 64 eu vou deixar do windows 64 o pessoal baixar ok? mas é tranquilo belezinha terminado ali de passar os endereços a gente configura aqui as quatro primeiras caixas aqui eu tô ativando o autossalve pra mim é importante se você esquecer de salvar você perde seu progresso né? seu código aí beleza? aí essa outra caixinha que já tá ativada já é joia aqui a gente pode escolher as cores a fonte aqui não é obrigatório eu vou salvar belezinha agora sim a gente pode começar a mexer né? programar aí vamos criar um novo projeto eu vou chamar de jogo tem que passar o endereço pra dizer aonde a gente vai salvar o nosso projeto né? pra ficar organizado vou criar uma pasta aqui na área de trabalho vou chamar de jogo ok só dá ok belezinha tá salvo aí e já apareceu aqui do lado só dá dois cliques nesse documento aqui ele vai pra nossa ideia belezinha tem aqui os informações sobre licença o nome do programador a data eu vou apagar tudo pra deixar o código mais simples vamos começar aqui adicionando um playfield que é o campo né? o fundo do nosso jogo a gente tem algumas opções aqui né? tem sprite playfield vou selecionar o playfield vou dar um nome pra ele chamar de campo aqui ele pergunta se você quer desenhar? sim vamos desenhar a gente não tem nada ainda e aqui é bem simples né? a gente vai passando o mouse e vai fazendo as linhas a quantidade possível aí que o Atari tem ok? aqui eu vou desenhar um labirinto simples no lado direito a gente vê um preview ali de como vai ficar né? se você clicar mais uma vez ele apaga e não tem nenhum segredo né? se eu passar rápido demais ele pula não dá tempo ele verificar que você passou ali então é bom ter paciência que não é nenhum segredo beleza? não precisa ser labirinto você pode fazer um desenho apesar que não tem muito não tem como fazer muita coisa com uns pixels desse tamanho né? nem são pixels esses aqui são desenhos gerados por timer aí o pessoal pode dar uma olhada na palestra do Chester vou deixar o link na descrição uma curiosidade eu vi essa palestra do Chester fazendo jogos pro Atari eu achei tão legal que eu resolvi salvar que eu fiquei com medo de um pessoal apagar da internet depois que eu salvei no outro dia apagar da internet e sumiu não se acha mais aí eu postei no youtube né? lê uma de atrevida nem conheço rapaz mas aí ele acabou achando e reativou a palestra utilizando o vídeo que eu postei sensacional muito legal essa palestra vou deixar aí o link na descrição tá aqui o nosso labirinto é só pra teste mesmo né? a gente não vai utilizar isso agora bom a gente vem aqui em playfield já criamos o nosso labirinto o nosso fundo vamos só catar o documento e arrastar aqui pra nossa IDE ele já faz um mapa ali dos caracteres vamos começar a programar eu vou colocar a cor do nosso playfield deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui ninguém aumenta a fonte fica péssimo pra enxergar né? e um detalhe assim como no bz a short z pra mega drive como é basic a gente tem que deixar esse espaço não pode colocar o código encostado ali somente para as labels ok? então tem que deixar esse espacinho senão o programa gera erro eu apanhei muito por causa disso aqui a gente coloca a cor de fundo vou pegar as cores utilizando essa ferramenta aqui né? tia ele vai aparecer dois formatos que é em decimal ou em hexadecimal ok? eu vou colocar normal aqui em decimal vou colocar o número 100 beleza? colo bk é a cor do background do fundo agora a gente vai fazer o mesmo pro color pf aqui é o nosso playfield vamos escolher uma cor aqui escolher em hexa 24 belezinha tanto faz né? é bom a gente fazer dos dois jeitos pra gente conhecer bom agora eu vou criar uma label a label sim tem que estar encostada ali não pode ter espaço vou chamar a instrução draw screen que vai desenhar a nossa screen né? fazer um teste pro pessoal ver tem que aparecer azulzinho verde ali não pode ter nada de vermelho tá indicando que seu projeto foi compilado corretamente belezinha? vai exibir a imagem mas ela vai ficar oscilando porque a gente tem que criar um laço todo mundo faz isso eu vou mostrar né? beleza agora a gente vai criar o nosso laço vamos criar mais uma label chamar de draw loop e eu vou utilizar a instrução goto né? tem que deixar um espaço vai para... vai pra onde? vai pro nosso loop loop não existe eu tô inventando né? ou seja, depois que ele desenhar o play field ele vai ir pra nossa label loop eu vou colocar ela aqui embaixo da cor não tem espaço né? porque é uma label ok? então ele vai ficar preso aqui vai sair e vai voltar vai sair e vai voltar e vai ficar preso e vai manter o programa aberto vamos testar? compilar e executar sempre joia joia tá aí o nosso play field nosso campo né? campo horroroso só pra teste na cor ali que a gente escolheu belezinha bom, agora vamos criar um personagem vamos aqui em sprites vamos adicionar um sprite a gente seleciona o símbolo do sprite e dá um nome pra ele vou chamar de jogador ok? adicionar vamos desenhar também né? é de 8 por 8 o zero também conta e é só desenhar aí fazer um símbolo bem simples aqui pro pessoal entender continuando aqui o Atari ele é bem limitado né? a gente tem poucas variáveis a gente tem pouco espaço de memória temos poucas possibilidades de gráfico né? os gráficos são bem toscos como o pessoal tá vendo são grandes os sprites né? que não são sprites e outra coisa a gente só pode ter dois personagens por tela isso porque ele foi projetado pra apenas dois jogos o Atari ele não era um videogame de cartucho inicialmente ele era um videogame com dois jogos que era o Pong e o Contra mas aí um dos mal terminaram de fazer o projeto um dos programadores lá fez um joguinho e mostrou pra pessoal o pessoal nossa que legal aí eles mudaram a ideia né? falaram mas por que a gente não faz um videogame com cartuchos assim a gente pode ganhar mais dinheiro né? acho que pensaram isso e nasceu o sisteminha de cartuchos do Atari porque o Odisei já tinha um sisteminha de cartucho era bem tosco mas mas tinha belezinha a gente vai arrastar aqui o nosso jogador nosso sprite que nem a gente fez com o playfield vamos ter que colocar ele embaixo do loop porque ele vai estar sendo redesenhado o tempo todo ok? só colar aqui e eu vou iniciar ele sem iniciar ele não vai aparecer vamos criar uma seção aqui a gente escreve Rain que é o mesmo que comentário o que tiver na frente vai ser ignorado é só um comentário e eu vou colocar as variáveis x e y do nosso player no Atari você já tem as variáveis globais fixas você não pode criar outras pelo menos eu não consegui fazer isso então já tem a variável player x do nosso jogador zero e a variável y do jogador também que ela vai valer para todo o programa vou começar o x com 40 e o y com 50 a gente pode também colocar uma na frente da outra para isso a gente coloca dois pontos para deixar o código mais compacto eu gosto de deixar ele mais compacto fica mais fácil de ver e de entender belezinha vamos testar para ver joia joia está a posição do nosso personagem apareceu ali na cor preta praticamente sem cor porque eu não escolhi uma cor para ele eu não preciso utilizar essa label aqui para o jogador porque ele já está dentro de uma label ela serve para outras coisas mas aqui a gente não vai utilizar belezinha funciona do mesmo jeito vamos pintar o nosso personagem vamos colocar a instrução color p0 zero porque é o primeiro player e vamos escolher uma cor ali com tia também vou colocar esse amarelo aqui que é o valor 28 e vamos testar bacana está aí o nosso personagem nosso invasor na cor amarela cor escolhida belezinha lembrando sempre de deixar um espaço somente labels são encostadas o que mais a gente vai fazer bom vamos dar movimento para o nosso personagem vamos controlar ele aqui com o joystick no caso meu aqui com o teclado então vai ser o seguinte se caso eu pressionei para cima joy 0 up que é o primeiro controle então o nosso personagem vai estar subindo posição y dele vai perder 1 fazer a mesma coisa para as demais posições para baixo para a direita e para a esquerda para baixo a posição y vai estar ganhando 1 para a esquerda a posição x vai estar perdendo 1 e para a direita a posição x vai estar ganhando 1 ok está indo para frente eu tenho que colocar o x o y você copiou errado todos os outros vão estar errados também então x mais 1 x menos 1 y mais 1 y menos 1 só isso já está funcionando vamos testar joia joia fácil já estamos controlando o nosso personagem passeando por toda a tela bacana nenhum segredo até aí é isso aí então agora a gente vai fazer mais alguma coisa aqui vamos estar mexendo com o score a variável score ela também é fixa tem que usar ela score igual a 0 você inicia aqui o valor que quiser aqui a gente define a cor que o nosso score vai ter espera aí deixa eu pegar uma cor aqui escolher essa cor aqui 110 vamos testar bacaninha o nosso score ali com 0 deixa eu colocar um valor para a gente ver a diferença vou colocar aqui 10 isso aí vamos criar um programinha aqui embaixo colocar o rank para comentar que é o movimento do jogador e a gente vai fazer o nosso score contar score igual a score mais 1 nosso score é a única variável de tipo int do atari ela vai fazer uma contagem gigantesca aí mas quando ela estoura dá pau é por isso que o pessoal vira os jogos da 9999 e o videogame trava porque estourou é o máximo que ele vai e apenas uma variável faz isso as demais são todas de 1 byte belezinha a gente não pode criar variáveis pelo menos eu não consegui aqui diretamente no basic tudo já está pré-definido se eu escrever valor por exemplo e dizer que é igual a 10 e dar um valor para ela se eu mandar compilar vai dar um erro beleza aqui embaixo a gente vê a mensagem de erro de vermelho então não é possível as únicas variáveis possíveis que já estão fixas aí são as letras simples que é A, B, C, D, E eu testei todas as letras e todas funcionaram então vou colocar aqui a letra V para simbolizar o nosso valor dizer que ele é igual a 10 belezinha agora a gente vai trabalhar com o score se eu colocar que o score recebe V vai dar um erro também apareceu o valor 70 ali eu não sei o que é eu acho que é o endereço de memória dessa variável enfim tem um jeito de a gente trabalhar com ela utilizando o score que é adicionando o score mais ela score igual a score mais V só que aqui vai dar um problema ela vai ficar contando com o valor de ponteiro que ela tem para corrigir isso a gente zero o score score igual a zero dessa forma ela vai pegar o valor mais 1 ok vamos testar vai aparecer o 10 bacaninha é uma forma de testar a variável isso aqui vai ser bem útil mais para frente eu vou colocar um zero e a gente vai fazer um contador já tinha um contador mas a gente vai experimentar com a variável porque tem um detalhe ele vai estar aumentando o 1 para o V e vai passar para o score belezinha contou só que chegou até 160 ali ele volta para zero isso é porque a nossa variável ela cabe só até 128 no máximo 127 porque o zero também conta na verdade é 256 só que só funciona até aí com segurança ok porque as variáveis elas são de 1 byte símbolo aqui mais 8 dígitos né que é zeros e uns e se você colocar o valor 256 ela vai gerar um erro automaticamente você vai estar invadindo o espaço de memória aí beleza deu erro a gente pode até ver aqui embaixo de vermelho aqui eu não sei o que está escrito aí beleza até 127 se eu compilar e executar funciona normal o valor ali aparece 85 beleza vamos fazer um programinha aqui a gente já tem um contador ele vai contar ali até 160 por aí 127 por segurança e eu vou colocar dois pontos e vou colocar uma variável para cor não pode escrever cor só o c c igual a 0 se eu colocar dois pontos e não pôr instrução na frente ele vai gerar um erro não pode só se você for pôr alguma coisa na frente então como eu não vou pôr nada eu tenho que deixar sem nada na frente ok é a síntax que chama é a regra de escrita bom agora se o nosso valor for igual a 127 ele vai ser né depois ele volta para 0 então o c vai ser igual a c mais 1 ele vai estar aumentando ok e o que a gente vai fazer com isso nós vamos trocar a cor do nosso fundo né fundo vai ser igual a c então toda vez que o c ficar aumentando vai trocar de cor vamos testar para ver esse é o nosso programinha aí bacana está fazendo os tons de cinza primeiro né já é joia só que está muito lento né vou colocar um pouco mais rápido e a gente vai finalizar aqui mais para frente a gente vai fazer um joguinho vamos tentar fazer um joguinho de pong para o atare para o que ele foi projetado outra coisa eu não posso utilizar end if no batare ele não aceita a gente tem que colocar a instrução na frente para colocar a instrução na frente a gente coloca dois pontos sempre que eu colocar dois pontos significa que a instrução da frente também faz parte do if finaliza ali sem dois pontos né como a gente viu não pode pôr dois pontos no final ok eu posso colocar quantas instruções eu quiser lá para frente fica estranho né na frente mas é assim vamos testar para finalizar é isso aí está bem fácil mexer aqui com o atare espero que o pessoal tenha gostado aí quem gostou dá um like e até a próxima aí galera a gente vai continuar aí aprendendo mais coisas com o atare valeu e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto